Hoje, dia 21 de dezembro de 2014, solstício do inverno. Hoje fecha-se um ciclo do ano e começa outro. É a estação mais fria, a estação gélida, pelo menos no hemisfério norte. Todavia, ela é importante na vida. Aqui neste lugar, neste mesmo lugar, os povos que viveram, que se abrigavam neste castro, eles, hoje neste dia, nesta manhã, celebravam o solstício do inverno. Faziam os seus festejos. Temos outros alinhamentos sagrados, noutros lugares. A pedra da cabeleira Nossa Senhora, a pedra do solstício voltada ao pôr do sol no verão e temos ali também uma outra pedra descoberta pelo professor Albano Chaves, além também da pedra da constelação da Ursa Maior e uma outra chamada a Pedra do Caranguejo. Este é um lugar, é um planalto, onde os povos que aqui viveram olhavam o sol, contemplavam o sol. Estamos aqui, não há sol. Todavia, ele está sobre nós, sobre esta neblinda. O sol continua, a terra continua. Sem o sol não havia vida. Por isso mesmo, queremos saudar o sol, queremos saudar a vida. Vamos ler uns bravos excertos de um poema de Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, que nasceu muito perto deste lugar, em Freixo de Padação. Já homenageamos aqui noutra altura. Os seus poemas são belos, por isso mesmo, e são um hino à luz. Vamos ler um breve excerto. Ó luz tremente, eu bebo-te na água. Ó luz ardente, eu como-te no pão. E calco-te na lama e sorbo-te no ar. Ó luz, 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 como te hei de remir e te hei de consolar. Luz que nos enches de alegria, luz que desvendes a harmonia, que és o esplendor e a cor da natureza. Farei de ti, luz de um só dia, a luz perpétua da beleza. Luz que iluminas a existência, luz que propagas a evidência, que dissolves o erro e a escuridade. Farei de ti, da tua essência, a luz angústia da verdade. Luz onde os olhos e onde o pensamento casam as estrelas, o vermo, a rocha, a água e o vento. Homens e monstros, a canção e a dor. Farei de ti, luz do momento, a luz eterna, a luz divina, a luz do amor. Farei de ti, a luz do amor que não se apaga. A luz que tudo alarga e tudo vê e tudo esquece. A luz que nos deslumbra e redia de um suspiro, de um ai, de uma agonia, de um beijo humilde ou de uma prece. Tchau.